E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E aí 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 Ano passado eu tava ali, te admirando e ouvindo a torcida Hoje eu não vou perder pro João, essa daqui é a batalha da minha vida Essa aqui é a batalha da minha vida, eu entendo todos os seus motivos Ano passado vi eu ganhando da plateia e hoje vai ser ganhando ao vivo É o motivo, engraçado assim, sabe que eu faço facin Sabe o espaço da sua barriga, é arroz e feijão e derrota pra mim Não, eu não vou mastigar essa derrota, porque pra mim você é um pateta Você nunca foi poeta, minha derrota, você não tá nessa dieta Sabe por que pra mim você é um comédia, e agora você fica nas ideias Você não é da minha dieta, vai virar a alimentação da plateia Eu posso virar a alimentação da plateia, nessa porra aqui é self service E vocês tão sentindo o gosto de ideia, me responde a colmeia Tá entendendo pra mim, você é fraco, porque agora eu te bato no gancho O gordinho ficou em pedaço Realmente, é isso daí que você é, tá ligado que eu chego no sapatinho A sua rima é self service, ele chega e se serve sozinho Até porque você nunca prestou para nada, e o Prado veio pra te matar Sua self service, a minha é delivery, a sua tá aqui, a minha tá em todo lugar A sua tá em todo lugar, mas não tá aqui no palco Por esse motivo, Prado, eu vou mostrar que agora você vai ficar no asfalto Faço assim, se repete, só que você se compromete Ai quem der uma self service pra eu bater nesse MC de internet Tá ligado meu parceiro, que agora já que já tá fluindo Ai quem der uma se a self service, mas isso não tá servindo Se servisse você tava conseguindo, até porque você já tem seus vários fãs É só com a self que você vai ganhar de mim mesmo, se você trazer a panela inteira do Instagram A panela inteira do Instagram, mas você sabe que agora você é meu fã Por esse motivo eu posso fazer uma live, mas você não tá em destaque até amanhã No Instagram eu vi você, e cê era inteligente Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Chama o Dr. Felipe pra vir consertar seus dentes Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri